Música Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil Meu vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Syndicate Eu estou jogando aqui no Xbox 370 e estou no futuro, estou em 2069, no planeta Terra mesmo, mas no futuro Neste futuro todas as pessoas estão conectadas, como assim conectadas? Conectadas como nós estamos conectados O tempo todo as pessoas não estão aí em seus celulares, smartphones, iPad, iPhone Qualquer tipo de aparelho aí que as pessoas possam se comunicar E aqui do mesmo jeito, só que eles tem um pouco mais de liberdade que a gente Nós estamos presos a esses aparelhos E essas pessoas não, elas estão libertas desse aparelho Porque agora elas tem um chip implantado no cérebro delas Então elas estão totalmente conectadas com outras pessoas, com outros aparelhos Mas libertas desses aparelhos Não precisam ficar na rua apertando o smartphone o tempo todo como a gente precisa Bom, acabei de pular ali do helicóptero, vou ter que procurar o meu caminho Já achei aqui Eu imagino nesse futuro como que é pra dar aula, né? Porque hoje pra dar aula já é difícil com a molecada no celular o tempo todo Mas tudo bem, você vê o celular e manda o moleque guardar o celular Agora quando tiver um chip no cérebro do cidadão Como é que você faz pra dar aula? Bom, vamos desativar isso aqui Olha só, com o meu cérebro Eu vou lá e ativo Não preciso encostar nele Como eu tenho um chip no meu cérebro Agora eu consigo interagir com certos dispositivos Claro que o meu chip não é qualquer um Eu tenho um chip melhor aí Um chip de última geração O meu chip é o Dart 6 É um chip que tá em teste ainda Eu podia até pegar um câncer de cérebro com isso aqui Esse aí tem um chip antigo E nós somos agentes Agentes do quê? Agentes de corporações Que são os chamados sindicatos E é isso aí Então são sindicatos brigando um com os outros Pelo domínio do mercado Vamos usar isso aqui Great view, Kilo Don't miss out Okay, here's the deal She got home 15 minutes ago Standard citizen monitoring in place Oh, and you get the lead this time, Kilo New neural web still growing in, so they say I'm on surroundings and you're on her Lucky bastard Aí, agora sim Vamos ao zoom Use LS Tá, eu tô apertando LS Por que que... Ah, eu tenho que colocar pra frente e pra trás Não é apertar pra baixo, não Vamos ativar aqui o dispositivo Olha, agora eu tenho o comando das câmeras lá dentro Será que ela vai tomar um banhinho? Alguma coisa assim Essa aí é a cientista responsável Pelos implantes dos chips aí no cérebro das pessoas É uma das melhores aí O dono aí do sindicato tá meio desconfiado Deixa eu trocar de câmera de novo Tá desconfiado, então por isso que eu tô vigiando ela aqui também Single Executive Manager, General Archives Can't trust this bitch More traffic Yeah, draw Hey, it's Chris I thought we were gonna talk We got nothing to talk about Now get off this line before they trace the hall Don't blame me for being right, Lily Don't be a prick, Chris I am so tired of your shit We're all tired, Lily I guess some of us got soft to bits to sleep at office That's not fair I've risked as much as... You've risked nothing You turn corporate on me, Lily Fuck you, Chris Just because I don't want blood running in the streets You think... É, pelo jeito Não sou só eu que tô de olho nela, não Agora eu perdi o controle Não controlo mais a câmera Olha, a mulher ainda quis lutar com a galera armada É, outro sindicato aí tá atrás dela também Deixou nem eu pegar a arma ali Achei que ia pegar aquele sniper ali Não deixou nem eu pegar a arma Vamos para a ação então Esse meu chip, ele me dá alguns poderes também Que a gente já vai observar Vamos já pegar uma arma aqui Porque sem arma vai ficar... Ou, aqui tem outra arma, um rifle de assalto Bem melhor É bem estranho esse rifle de assalto Eita Quando você puxa a mira, ele joga essa mira telescópica pra esquerda É estranho, né? Qual é a função dessa mira telescópica? Já tem uma galerinha ali Mas o que eu vou fazer? Vou usar meu poder com eles Ó, vou mandar o cara se suicidar Usei o meu poder Ele tem um chip no cérebro também Eu comando o chip dele O cara se explodiu Esses outros vou acertar Esse aqui eu vou pegar na porrada Nossa, uma galera aqui, ó Não era a hora de eu ter vindo não Mas tudo bem Vamos ser rápido e tentar pegar todo mundo Tem mais um último Quase morri Você ir pra esse ataque corpo a corpo É interessante Eita, nóis Esse aí, quem que é? O Jaspion? Esse ataque corpo a corpo é interessante Quando você tem poucos inimigos, né? Tem um, dois inimigos no máximo Caraca, é melhor eu fugir Deixa eu fugir um pouquinho aqui Pegar um espaço Droga O cara já deu vários tiros Deixa eu me recuperar Eu vou usar outro poderzinho que eu tenho Qual que é? Eu consigo deixar o tempo passando mais lentamente Olha que bacana Vamos ver se eu acerto a cabeça Desse desgraçado Eu tenho isso limitado Claro, a barrinha no canto inferior direito Mostra o tempo que eu tenho Ela tá quase zerada Eu vou esperar ela aumentar de novo Aê, aumentou de novo Bom, vamos tentar usar esse outro poder aqui Fazer ele Dar uma explosãozinha nele É, parece que esse segundo poder Não funciona muito bem nesse cara, não Tô tentando atirar mais na cabeça Aê, agora funcionou Na hora que ele deu uma paradinha ali Eu resolvi recarregar a arma Vamos fugir de novo Tá difícil matar esse cara aqui Volta e meia aparece alguns outros agentes De outros sindicatos Aí eles tem muitos poderes também Como eu tenho Esse aqui nem tá sendo tão difícil Como foi o anterior Eu peguei um Japinha aqui Antes desse aqui Que foi bravo Caraca, acabou já aquela minha arma Só tem essa pistolinha sem vergonha Ah, garoto E aí Onde está teu deus agora? Cadê os seus poderes? Vamos pegar essa doze aqui Vamos trocar essa arma Um rifle de assalto Por essa pistola Porque eu não tenho mais munição Do rifle de assalto mesmo E vamos embora Eu vou ganhando mais poderes Conforme eu vou avançando Então o primeiro poder que eu tive Era o suicídio Que eu posso mandar, claro As pessoas se suicidarem Depois eu ganhei esse tourinho aqui Que eu dou Como se eu fizesse um estalo Aí na cabeça da pessoa E eu distraio ela E o terceiro poder que eu ganhei Que acabei de completar ele Porque eu preciso ir ganhando pontos Aqui matando as pessoas Para completar esses poderes Ai meu Deus do céu O terceiro poder que eu ganhei Foi a persuasão O que essa persuasão faz? Ela é muito interessante Quando eu tenho vários inimigos juntos Porque eu vou persuadir Um desses inimigos A matar todos os outros E depois que ele mata Todos os outros Ele se suicida Então acaba que fica meio Obsoleto O suicídio Claro que se você só tiver ele Você usa Vamos tentar usar essa persuasão Ai meu Deus Não está dando para usar a persuasão Usou? Usou Aquele lá em azul Foi persuadido Ele ia tentar Atirar nos outros Mas acho que já perceberam E estão atirando nele Não deu nem tempo De ele Matar alguém Para mim É Não está fácil aqui não Deixa eu subir Minha câmera lenta De novo Porque senão Eu vou tomar uma piaba aqui Rapaz É outro daqueles poderosos Lá Esse aqui não quer Não quer morrer não Vou precisar De uma arminha melhor Ufa Deixa eu respirar Eita Você deu um soco em mim É isso mesmo Sério mesmo Deixa eu ver se eu consigo Persuadir esse Eu consegui Funcionou Perdeu um pouquinho da vida Ele Ah morri Droga Só que como ele é muito poderoso Ele mesmo Que ele se acerte Ele não morre Ele é tão poderoso Então ele acaba perdendo Um pouco da vida Mas o suicídio Não funciona Para ele se matar De uma vez só Estão vendo que esse jogo Não é tão fácil Assim não Tem vezes que eu morro Porque estou distraído Claro Você está gravando o vídeo Você está comentando Não é tão fácil Assim você Gravar e jogar Ao mesmo tempo Eu não estou com a 12 Não estou Está aqui Então tem vezes Que até é um jogo Que é difícil morrer Mas eu acabo morrendo No vídeo Por estar distraído Aqui nesse caso Esse jogo Tem uma certa dificuldade Eu já morri Algumas vezes Nesse jogo Não é um joguinho Tão fácil Não Vamos ver se eu consigo Agora Gastar um pouquinho A 12 Primeiro Ah carinha Você me irritou Vai Caraca Tentando pegar o cara E o cara fugindo É Melhor eu usar Minha câmera lenta E eu fugir também Senão a casa Vai cair para mim Tomei muito tiro Agora Quase fui para o saco Toma 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 Caraca O cara não morre não Pelo amor de Deus Pior que nesse jogo Você não tem granada Você não tem nada Ah Você é um desgraçado mesmo Caraca Ai meu Deus Olha o poderoso Chefão da máfia Deixa eu fugir Jesus Pronto Recuperar um pouquinho A minha vida Recuperar o meu poder Ali também Vamos tentar usar O poder nele Toma Toma Garoto Vamos usar Outro poder Aqui nele Caraca Nossa senhora Matei Putz grito também Usei tudo que eu tinha Ao mesmo tempo O Zélio estala no cérebro dele Usei a persuasão Usei tudo que eu tinha O que eu não tinha Ah Agora sobraram vocês Que são os mais fraquinhos Então agora Não vou nem Gastar bala com você Toma Esse jogo Esse jogo ele abusa Da iluminação Né Bem Partes bem claras Você perde até um pouquinho A visão Fica esse manchado branco Em volta É comum também Aí você não sabe Se eles quiseram fazer isso Por ser uma reação Ao chip Você tem uma visão Um pouco diferente Esse chip que eu tenho Implantado no meu cérebro Que eu posso tirar também Quando eu derroto alguns Agentes aí de outros Eita Quase que eu dou um tiro No cara aqui Tinha um negócio Enfiado no meu braço Ali Eu tinha mesmo Nossa senhora Não morri Agora não morro mais Ah legal Você ainda consegue Segurar a arma É o super agente mesmo E aí Não tem iluminação aqui não Ah Por ali que eu tenho que ir Ô bicho macho Quando eu derroto Depende do agente Que eu derroto De outro sindicato Eu consigo extrair O chip do cérebro dele É extraio mesmo É uma ceninha Violenta Violenta Mas desagradável E eu extraio esse chip E consigo com isso Upgrades no meu chip Kilo Kilo sou eu Que nomezinho Estranho né O jogo tem Uma jogabilidade Muito boa É muito fácil De jogar Você pode Ih Eu ia mostrar pra vocês Eu escorregando Don't lose her Não perde a doutora Pra não perder ela O pessoal vai tentar Fugir com ela Vamos ver se eu não perco A doutora Então o jogo tem Uma ótima jogabilidade Tem bons gráficos Certas partes Tem gráficos Muito bons Certos elementos Tem gráficos Muito bons Impressionam Mas na média Os gráficos São médios Só algumas coisinhas Que eles dão Uma caprichada Fazem até isso bem Partes que você vai Acabar tendo Mais contato Com as luvas Que ele usa Etc Tem gráficos bons A trilha sonora Não chama atenção Tá Então é um jogo Que não tem nada De mais É um jogo Médio Traz essa pegada De um futuro Com implante de chips Etc Você poder manipular Um pouquinho O tempo Mas a gente já viu Isso aí em outros jogos Né Nada de mais Nossa Que que foi isso Rapaz Um ET que peidou Caraca O bicho subiu ali Vamos tentar persuadir Um Deixa eu ver se eu consigo Chegar próximo Vamos lá Persuadir você Persuadir um Vou mostrar pra vocês Aquele azulzinho Vai começar a atirar Nos outros É que eu não tô dando tempo Porque senão vai acabar A persuasão Se todos morrerem Ele se suicida Caraca Já tô quase morrendo De novo Vamos tentar usar Mais um poderzinho Aqui Não Esse aqui é o que eu persuadir Assim fica mais fácil De ouvir a galera Rapaz Esse povo não quer morrer Não viu Você também que eu persuadir Você não tá servindo Pra nada Dá uma estouradinha No cérebro Desses aqui Só dá uma caída Dá uma derrubada Essa estouradinha Aí não mata Mas dá uma derrubada Então Olha o cara jogou Uma granada aqui Meu Deus Uh rapaz Consegui Ainda bem que os controles São bons Como eu falei Agora eu posso pegar A granada Ai 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 Pera aí Não me mata não Então o cara jogou A granada Eu já consegui Com a mente Anular ali A granada Anular o dispositivo Vamos ao suicídio Nesse aqui Você tá me irritando E aí E agora Agora o cara vai se suicidar Se liga Isso é interessante De você fazer Quando ele tá próximo De outros Companheiros dele Se ele tiver No meio De uma galera Ele vai se suicidar Vai se explodir E meio mundo Explode com ele Aquele ali já foi Ah não Meu Deus Olha eu querendo agarrar Esse aqui Esse aqui não agarra não Esse aqui é o super poderoso De novo Pior que eu já usei Quase tudo Vamos ver se eu dou Uma estouradinha nele Legal Mais uma Vai Vai não tem mais Caraca Nossa Esse aqui não morre Pode deixar eu fugir Pelo amor de Deus Eu preciso recuperar Minhas coisas aqui Senão não dá não Ah Brincadeira Que esse cara me matou Ah Mais uma vez Estão vendo Que não é fácil Vamos lá Mais uma vez Ah Esse cara aí Era o cara Que estava com a doutora Agora que eu vi Deixa eu trocar Essa arma aqui Porque essa arma É muito ruim Eu precisava Da doutora O cara levou a doutora Embora Olha que sacanagem Oh meu Deus Granada não Pera aí Acertou uma mulher Ali a granada Você escutei um gritinho Eu poderia ter feito Como da outra vez Que eu usei a persuasão Pra um sair matando os outros Por que que eu não vou usar Dessa vez Porque eu sei que daqui a pouco Vem aquele poderoso Chefão da máfia lá E eu vou guardar Pra usar nele Vamos ver se eu conseguir matar Se eu consigo matar os outros Se eu conseguir matar Todos os outros Já vai ser grande coisa Vai ficar mais fácil Se vier aquele cara E tiver muitos vivos Aí o negócio Fica complicado pra mim Para de granada Pô, tá em promoção Granada Nas casas Bahia Não é possível O cara não morre não Não é possível Um negócio desse Vamos lá Essa arma é muito ruim Lá vem outra granada Ah, vamos no corpo a corpo Que você já me torró a paciência Já Ai meu Deus Lá vem o cara Quer ver? Olha ele lá Pelo menos só sobrou ele Dessa vez Vamos ver se eu consigo Vou tentar dar a volta nele Que ele é meio tapado Talvez ele não perceba É, dessa vez ele percebeu Usar o meu poderzinho Ai meu Deus Isso é hora de carregar Puta arma vagabunda Pelo amor de Deus Foge, foge, foge Vamos lá recarregar Aquela arma Enquanto isso Não tem nem munição Mais dela Ih caraca Fiquei preso Aqui no que? Deixa eu pular Lá vem o cara ali Olha ele Ele se escondendo Ele é meio tapado Esse cara mesmo Usa a droga Do poder aí Pô Não consigo usar De novo Não tenho mais Munição Preciso passar por cima Dos corpos aqui Para pegar a munição Ótimo Difícil matar esse cara Aí eu uso o poder Mas ele não morre Vamos tentar usar o outro nele Ah, agora eu destruí Alguma coisa ali Caraca Tava quase Meu Deus do céu Vamos ver se agora vai Só na cabeça Ufa Aleluia Irmão Não é simplesinho Esse cara não Hein Graças a Deus Pegar munição Vai aparecendo Ali onde tem munição Tá aparecendo As informações aqui Graças Ao chip Que eu tenho Implantado No meu cérebro Coisa Macabra Essa Ah Que eu achei aqui Para coletar Macabra Mas se a gente ver O futuro tende a isso Deixa eu dar uma explodidinha Nesses caras Aqui vai Esse aqui explodir Tem outro lá embaixo Usar Esse recurso Meu poderzinho Para poder enxergar Mais facilmente Onde eles estão Nossa Deixa eu abaixar aqui Porque está bravo Vamos ver se daqui Eu consigo persuadir Alguém Não Pelo jeito Não Se não aparece Aquela barrinha lá Quando eu posso Persuadir Nossa Que arma Ruinha Pelo amor de Deus Se atira Atira O cara não morre Onde o cara está Agora morreu Também dessa distância Aqui Se não matasse Devolvi a arma Para o fabricante Oh Que bacana Vai Deixa eu persuadir Alguém Vai Vai lá Vai lá Matar os outros Para mim Faz alguma coisa Vai Vai lá Mata eles lá Para atirar em mim Você é bom Para atirar nos outros Você fica aí de moleza Bom Vou te dar uma colaboração Puts Não tenho mais munição Que droga Peguei uma ali no chão Já morreu Está vendo Esse cara é bom Para atirar em mim Só Para atirar nos outros Ele não presta Caraca Está vindo uma galera ali Eu vou usar Puts Acabou a munição de novo Usei o suicídio nele Para eu ter tempo Nossa Nem funcionou o suicídio Que porcaria Usei meu poder Para recuperar Ter tempo de recuperar a vida Nossa Eu vou ter que pegar Essa arma aqui Porque eu não estou tendo Mais nada Não é das melhores Armas Que eu tenho Mas não tem Tu vai tu mesmo Ai caraca Vamos lá Persuadir mais um Atira lá na galera Agora eu vou ajudar ele Achei que não viria mais ninguém Eu quis esperar O cara sair matando Todo mundo Eu me estrepei E acabando a bala de novo Viu que eu falei Que o jogo não É simples Então aproveita Enquanto eu estou Sofrendo Nesse jogo Você já se inscreveu No meu canal No Youtube Consoles e Jogos Brasil No Youtube Se inscreve ai Sempre vídeos novos E me esconder Mais um pouquinho Pior que eu não tenho Um poderzinho Os três poderes Ali no canto Inferior esquerdo Da tela Eles estão todos Vermelhinhos O único que eu tenho Agora é esse câmera lenta Que eu vou usar agora Rapaz Que armadura Que esses caras usam Que eu quero uma também Esse cara não morre De jeito nenhum Pegar munição E vamos embora Ai ai Lá vem um lá Tem mais um Tem mais um Pronto garotinho Que que é isso Saindo fumaça De todo lado Explodir alguma coisa Aqui Mais munição Vambora Olha o cara Vem escorregando Ali rapaz Eu escorrego Também Viu Eu pulei Vem escorregar Agora Cadê o cara O cara Me deu um olé Ali Desapareceu Rapaz O cara é um Mandrake Ah Agora sim Meia escorregadinha Aqui Pronto Eu tô achando médio Esse jogo Por enquanto Viu Não é um grande Jogo não Entre esse Vai um dos últimos Aí que eu zerei Uns que eu zerei Recentemente Por exemplo The Darkness Eu gostei bem mais Do The Darkness 2 Do que estou gostando Desse aqui Por enquanto Esse aqui Tem um nível De dificuldade Bom Que está faltando Um pouco Nos jogos Os jogos Estão fáceis Pega os jogos Muito fáceis Não trazem Grandes desafios Então esse aqui Traz um bom desafio Acho que talvez Seja o destaque Dele Esse desafio Dele Melhorzinho Do que a média Dos jogos Mas tirando isso Nada demais Não Qualquer dúvida Também você já sabe Que você pode falar Comigo pelo Twitter Eu tô sempre Conversando com o pessoal No Twitter Arroba CJ Brasil Tá aí na tela Lá vem esse cara De novo Eu tô uma raiva Desse cara Rapaz Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Matar os outros Primeiro E deixo ele Por último Porque esse cara Não é fácil De matar Agora sobrou Só ele Vamos chegar lá Usando de tudo Agora eu explodo Ele com isso aqui Ai meu Deus do céu Pior que apareceu Outro lá em cima Que beleza Ai caraca Abaixa aí Eu vou usar a persuasão Naquele cara Morri Então é isso aí Aproveitar Paro por aqui Até o próximo vídeo Pessoal Valeu E aí E aí Tchau, tchau.